Olá pessoal, aqui é o André Sugai, no vídeo extra de hoje eu estou trazendo para vocês o Super Shots, um site muito legal, é um site voltado para uma tarefa bem específica, que é compartilhar prints de tela. Então se você não quiser compartilhar um print de tela feio, você pode utilizar o Super Shots para dar uma incrementada no seu print de tela. Eu deixei o Super Shots aqui dentro da categoria Outros do Past Downloads, e se você não conhece o Past Downloads ainda, é uma página que eu cria 14 anos atrás lá dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design. Hoje a página já conta com mais de 700 links, está quase chegando em 800, e está recheada de links interessantes para quem trabalha com design, tem um monte de recurso gratuito, um monte de ferramenta online para vocês utilizarem, tem um monte de categoria lá também. O Super Shots é uma delas, e se vocês quiserem acessar tanto o Super Shots quanto o Past Downloads, os links estão na descrição desse vídeo. Vou abrir aqui o Super Shots para vocês verem. Assim que a gente entra, ele já diz aqui, crie lindos screenshots. Na verdade o screenshot você tem que fazer, e você só manda para o site, ele meio que dá essa cara aqui para o seu screenshot. É, se você precisa realmente compartilhar bastante screenshot, acho que vale a pena, é bem legal. Ó, a gente clica aqui em Start for Free, para entrar aqui no editor deles. Como diz ali, é gratuito, vou clicar aqui para aceitar aqui, continuar, os cookies. Primeira coisa aqui, esse aqui é o editor do Super Shots. Estou clicando aqui, mas não está sumindo aqui o pop-up. Esse aqui é o editor deles, não tem muita coisa. Então, o primeiro botão aqui, selecionar imagem, então você clica aqui, escolhe uma imagem qualquer que você queira. Deixa eu ver essa imagem aqui, o que que é. Vou pegar aqui novamente a capivara aqui. E aí você clicou, ela aparece aqui já com uma bordinha arredondada, com uma sombrinha leve. A gente pode selecionar o background, a cor de background, então tem um monte aqui de gradiente que a gente pode aplicar. Tem cor sólida também, na verdade isso aqui é um gradiente também bem leve. Mas, como vocês viram, é um pouco limitado aqui, mas são gradientes bem bonitos. A imagem realmente fica bem mais bonita do que só publicar aquele screenshot. A gente pode clicar nesse botão de random color, então ele vai aplicando aqui os gradientes randômicos, dentro daquilo lá que já tinha aqui no site. Aqui também a gente tem essa opção, esse menu drop-down, onde a gente pode escolher a orientação da imagem. Essa imagem aqui é no landscape, mas a gente poderia deixar aqui no formato retrato também, ou quadrado. Mas, no geral, ele pega aqui, ele faz um formato que consegue comportar qualquer tipo de imagem, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí terminando isso aqui, é só clicar aqui no botão de download. Não tem muito segredo não, você clicou aqui, e ele faz o download da sua imagem em PNG, pronto para você compartilhar onde você quiser. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse site, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo. E se você achar esse site aqui, essa ferramenta muito útil para vocês, não esqueçam de clicar no botãozinho de valeu, vocês vão ver três valores ali simbólicos, que escolhendo qualquer um dos valores aí, vocês vão ajudar o canal a se manter no ar, e vão deixar aí o comentário de vocês eternizado em destaque nesse vídeo, e vão ver uma animação bem legal também quando vocês clicarem. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal a gente tem vídeos novos todos os dias. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho